Em diante, aliás, a partir do versículo 6, Neemias capítulo 4, a partir do versículo 6. A palavra de Deus nos diz assim, Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha o que, igreja? Ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobre modo irados. É sempre assim, amado, quando Deus faz uma obra na nossa vida, e a obra começa a se fechar, se concretizar, o inimigo se levanta, porque ele não quer que isso aconteça. Ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro, porque não era só irmãos edificar, eles tinham que primeiro remover os escombros do muro que foi derrubado pelo exército de Nabucodonosor. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Ou seja, o inimigo é sorrateiro, ele vem sem você perceber, e quando você não está percebendo, ele penetra na sua casa, na sua família, e ele quer parar a obra que Deus começou na sua família. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o designo deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós vamos hoje, Pai, agradecer a Ti, pela vida de cada casal que completa mais um ano da sua vida conjugal, no mês de maio, nós vamos orar, Pai, por esses casais, vamos orar pelos casais que vão integrar a equipe do planejamento no próximo congresso, e estaremos também orando por cada família representada aqui. Mas que a Tua Palavra, Senhor, ela seja sempre o nosso lema, a nossa bússola, o nosso norte, o nosso direcionamento. Fala conosco nesta noite, Pai, e pela Tua Palavra nós sejamos edificados, nós e a nossa casa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Existe uma batalha que não tem fim, ela é permanente, ela é constante, e essa batalha, queridos, é a batalha pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa salvação, pela estruturação, e às vezes reestruturação, do nosso lar. Na história, queridos, da humanidade, as guerras sempre provocaram muito sofrimento, e sempre atingiram a família de forma terrível, de forma devastadora, porque quando acontece uma guerra, morre o pai, às vezes morre os filhos, e às vezes morre ambos, deixando viúvas, a esposa que perde o marido, e a mãe que perde o seu filho. Um dos países mais envolvidos, com guerras mundo afora, nós sabemos que é os Estados Unidos, pelo poderio bélico, e também por eles serem alvo de tantos inimigos. Quando você conversa com alguém que é nativo lá dos Estados Unidos, você entende isso. Aquela nação, ela é flagelada, vez por outra, por perda, de muitos dos seus homens jovens, em idade produtiva, por causa das guerras. Os irmãos que têm uma idadezinha assim mais avançada, lembram que quando aconteceu a guerra do Vietnã, os Estados Unidos viu chegar em sacos pretos, muitos dos seus jovens que foram para lá, isso provocou uma comoção em todos os Estados Unidos, e todos os Estados Unidos começou a haver um pedido para que aquela guerra cessasse, porque muitos americanos morreram lá no solo vietnamita. mas eu estou falando isso por quê, queridos? Porque a batalha, existem dois campos de batalha. Existe a batalha física, mas existe também a batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela não é diferente da batalha física a qual Nemias está relatando aqui. Por quê? Porque existia uma obra em curso, essa obra era de Deus, era da vontade de Deus, a palavra de Deus estava se cumprindo 70 anos depois, quando Deus disse através do profeta Jeremias, quando preguei aqui no domingo, eu estou dando sequência àquela palavra que preguei no domingo, Deus falou através do profeta Jeremias, meu povo vai ser exilado na Babilônia, e mais de 300, aliás, mais de 400 mil pessoas foram enviadas, né, para a Babilônia, foi um negócio assim, complicado, você imagina como é que as famílias ficaram, né, dividiu todo mundo, pai foi, filho não foi, filho foi, pai ficou, e as mães nunca mais viram seus filhos, você imagina que destruição isso causou no povo de Israel, né, só que tudo que a gente lê no livro de Lemias se aplica hoje nas nossas vidas com relação à nossa família. Havia uma obra que Deus queria que acontecesse lá, no meio do povo de Israel, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, Deus falou que ia acontecer e a obra aconteceu, só que existiam inimigos que não queriam que isso acontecesse, porque interessava aqueles inimigos que estavam em volta ali da cidade de Jerusalém, que ela continuasse como estava, ou seja, com os muros derrubados, porque vez por outra eles assaltavam as famílias que moravam lá, inclusive, inclusive, o irmão de Neemias, né, quando o visitou lá na Babilônia, falou para ele, olha, a nossa terra está devastada, por quê? Porque as famílias que ficaram lá, o resto das famílias que ficaram lá, estão vivendo sem nenhuma segurança, os inimigos vêm, entram na cidade, roubam o que querem, e a gente não tem mais cidadania, não tem mais nada, nós vivemos assim, à mercê das circunstâncias, então, quando apareceu um homem chamado Neemias, mandado por Deus e autorizado pelo rei, né, a fazer aquela obra, aqueles inimigos se levantaram, né, e disseram, não, ela não vai acontecer, e se vocês levantarem, nós vamos aí, vamos derrubar o muro que está sendo reconstruído, irmãos, ameaça em cima de ameaça, aí eu digo a você, será que foi só naqueles dias, ou será que nós enfrentamos hoje, né, a mesma batalha, será que o que está acontecendo no Brasil contra a família, contra os valores cristãos, pessoas que se levantam, é, 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 para dizer que precisa, é, é, eliminar no meio do povo brasileiro, os conceitos judaico-cristãos, que norteiam a família, deputada federal dizer que precisa introduzir na família brasileira o conceito do incesto, e isso tem filmagem na internet, dá deputada falando isso, aí você fica pensando, meu Deus, eu sinto o mesmo clima que estava acontecendo nos dias de Nermias hoje, inimigos da família, inimigos da, da promessa de Deus, daquilo que Deus quer realizar, nas nossas vidas, né, lares, que, que Deus quer edificar, mas parece que tem gente que quer destruir, só que existe, querido, um inimigo, e uma guerra silenciosa, que na maioria das vezes as pessoas não percebem que está acontecendo, a maioria das vezes as pessoas não percebem o que o diabo está fazendo, para fazer a tarefa dele, que a Bíblia diz que é matar, roubar, e destruir, e como ele faz isso? Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa coisas que parecem ter a ver com política, com economia, com a nossa vida social, humana na face da terra, mas na verdade é uma grande estratégia maligna, para que a obra de Deus não se concretize nas nossas famílias, e Nermias, ele identificou essa guerra, e ele disse, essa batalha irmãos, não é pela cidade que a gente vai lutar, não é pelos muros que a gente vai lutar, porque a gente está fazendo a obra e redificando os muros, não, não é pela cidadania do povo de Israel, não, Nermias deixou bem claro, essa guerra é por causa das nossas famílias, essa guerra tem a ver com a promessa de Deus para as nossas famílias, então você vê no versículo 13, diz assim, Nermias organizou a obra e o exército para combater o ataque dos inimigos, que era iminente, porque eles avisaram, nós vamos invadir, nós vamos destruir o muro que vocês estão fazendo, ele pôs o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, com suas espadas, suas lanças e seus arcos, e ele deixou bem claro no versículo 14, diz assim, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por quem? Pelo vosso país? Pela vossa cidade? Pela nossa cidadania? Pela nossa pátria? Não, irmãos, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ele deixou bem claro, a luta, irmãos, não é pela cidade, não é pelo Estado, não é pelo nosso bem-estar social, cultural, econômico, não, nós estamos pelejando é pelas nossas famílias, e tem muita gente que ainda não percebeu essa batalha nos nossos dias, o nosso inimigo, queridos, ele tenta agredir as famílias, sabe por quê? É simples, quando o alvo de Deus é a família, quem que você acha que o diabo vai atacar? Se o alvo de Deus, desde o início, quando ele fez a promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, Deus disse, em ti, Abraão, eu vou alcançar, eu vou abençoar, todas as famílias da terra, Deus deixou bem claro, meu alvo, não é o planeta terra, meu alvo, não é a ecologia, meu alvo, não é, sabe, a sociedade, não, meu alvo, Deus disse, eu quero abençoar, através da aliança que eu estou fazendo com Abraão, todas as famílias da terra, e Satanás, ele sabe disso, ele sabe que o alvo de Deus é abençoar a família, por isso ele tenta, de todas as formas, impedir que essa promessa, se cumpra, sabe aonde? na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, ele não quer que isso se cumpra, por isso, tantos ataques acontecem contra a família, como a gente está vendo em nossos dias, é uma coisa para separar os pais dos filhos, é aquilo que eu falei, vocês, todos felizes, meu filho passou no Enem, vai fazer uma universidade, teve uma boa nota, e conseguiu passar, para uma universidade, não paga, uma universidade federal, e aí, qual o pai e a mãe, que não se alegram, de saber que o filho, vai fazer uma carreira e tal, e vai estudar, numa universidade federal, mas, como eu já disse, para os irmãos, isso, agora parece que a turma, começou a acordar, eu venho falando isso, há quase sete anos, com a igreja, mas parece que tem que esperar, primeiro acontecer, para virar a tragédia, para depois o pessoal, sabe que ele estava com a razão, irmãos, há uma armadilha do diabo, esperando, pela nossa vida, e pela vida, dos nossos filhos, chegando na universidade, começam, os professores, a dizer para eles, que eles agora, estão numa nova etapa da vida, e que eles não tem que ficar, ouvindo muito papai e mamãe não, eles tem que fazer, o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, já começam a separar, os pais dos filhos, aí vem um colega, e convida para, uma festinha, é uma festinha, não tem nada de mais, aí chegando lá na festinha, está lá, a bebida, aliás, amados, é um comportamento, que está acontecendo, nos nossos dias, eu queria chamar a atenção, de todos os pais, a respeito disso, é visível, a diminuição, do número de fumantes, no meio dos jovens, isso é visível, há 20, 30 anos atrás, fumar, para a juventude, era uma questão de, sabe, assim, de status, existia um status, para quem fumava, hoje não, hoje fumar, todo mundo sabe, é geração saúde e tal, faz mal à saúde e tal, só que, o hábito do tabagismo, está sendo substituído, pelo hábito, do alcoolismo, o número, de jovens, que estão, entrando pelo caminho, das drogas, começando pelo alcoolismo, porque, as bebidas alcoólicas, são uma droga, lícita, permitida, vendida no comércio, livremente, então, os jovens, começam a beber, e tomar energéticos, e daqui a pouquinho, nas festinhas lá, oferecem, um êxtase, uma metanfetamina, um negócio sintético, que vai te deixar, num barato legal e tal, e de repente, aquele jovem, aquela moça, que foi criada ali, pelos pais, para ser, alguém na vida, que conseguiu passar, para uma universidade federal, tem o contato, com as drogas, e isso, começa a separar, essa menina, esse rapaz, que ainda, novos, jovens, do contato, normal, com os seus pais, e, me chamou a atenção, quando, há seis, sete anos atrás, eu começava a conversar, com o pastor Renato, e dizer, você já reparou, o número, de jovens, que vão fazer universidade, seja ela, particular, ou federal, ou pública, você já reparou, o número, de jovens, que se afastam, da casa, do senhor, ele, realmente, esse número é alto, e era uma coisa, assim, na casa, de seis, a sete, por cada dez, o número, alarmante, eu conversei, com alguns pastores, e falei, sobre algo, que a igreja, precisava fazer, e aí, idealizamos aqui, o que chamamos, de escola de Daniel, preparar, futuros Daniels, sendo moças, ou rapazes, para que adentrem, no ambiente universitário, para que sejam, alguém na vida, para que adquiram, uma profissão, uma carreira, através, da formação, acadêmica, mas, que não saiam, da presença, de Deus, assim, como Daniel, não saiu, da presença, estando ele, exilado, na Babilônia, e hoje, o mundo, aí fora, irmãos, é uma grande Babilônia, e aí, você começa, a perceber, né, que o diabo, está trabalhando, por trás disso, em primeiro lugar, impedindo, as pessoas, de se aproximarem, de Deus, através de Jesus, como o diabo, tem criado, circunstâncias, para impedir, que a pessoa, tenha um encontro, com Deus, quantas vezes, você convida, até alguém, para estar conosco, num culto, como esse, se a pessoa, se contorciona, todo, dá nó, em pingo, de ete, usando luva de bola, de boxe, em cima, da vela, mas não vem no culto, é, você sabe, o que é isso? É uma estratégia maligna, queridos, são barreiras, criadas na alma, no coração, dessa pessoa, para ela não estar, na casa do Senhor, e por isso, também, nós vemos multiplicar, em nossos dias, a prostituição, o adultério, e a corrupção, e todo tipo, de perversão sexual, que com o advento, da internet, e das páginas sociais, da internet, que são muitas, não é? Nunca vi, tanto caminho, para você acessar, as redes sociais, não é? Como temos hoje, e aí, você percebe, que nós estamos vivendo, uma sociedade, sodomizada, uma sociedade, que está se aproximando, muito do padrão, de Sodoma e Gomorra, e você acha, que isso é, fruto do acaso? Você, talvez, conheça, não é? A música, secular, dos titãs, cujo título, é epitáfio, e a letra diz, o acaso, vai me proteger, enquanto eu, andar, distraído, amado, se você, andar distraído, no mundo, que a gente, está vivendo hoje, e contar, com a proteção, do acaso, eu vou dizer, que você está perdido, ai de nós, se nós, não andarmos, ligados, como disse aqui, Neemias, ele pôs o povo, de vigia, oramos, ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda, de dia, e de noite, não, já orei, já entreguei, na mão de Deus, não preciso nem vigiar, oh, 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 não, amado, desde que a nossa igreja, veio para cá, nós construímos ali, aquela guarita, que é a prova de bala, muita gente não sabe, mas aquele vidro ali, pelo menos o fabricante, me disse que era, eu nunca fiz o teste, mas pela grossura do vidro, ele é laminado, eu acredito que ele estava, falando a verdade, que é grosso demais, né, ele diz, olha, aguenta tiro de Magnum 44, só não aguenta tiro de fuzil, que na época também, não era muito usado, o fuzil, né, era arma restrita, das forças armadas, hoje não é mais, né, mas colocamos ali, aquela guarita, e temos um funcionário, nós temos três turnos, irmãos, na guarita, o terceiro turno, é o turno das dez, às seis da manhã, sabe por quê? Porque deixar, uma obra desse tamanho, abandonada a noite toda, apenas confiando em alguns pontos de alarme, seria uma temeridade, então nós temos o vigia, mas a gente não ora, não acredita na proteção de Deus, nós oramos ao nosso Deus, disse Neemias, e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, você tem que pôr guarda, de dia e de noite, pela sua família, pelo que está acontecendo com seus filhos, pelo que está acontecendo com o seu relacionamento conjugal, marido, põe a guarda, mas não é guarda na sua esposa não, guarda em você, para você não entrar pelo caminho, que vai destruir o teu casamento, e da mesma forma também, a esposa, porque nós estamos vendo uma proliferação, inclusive no meio do povo de Deus, de prostituição, de adultério, de corrupção, e todo tipo de perversão, sexual, por isso tantos divórcios, e a crescente desvalorização da aliança, do casamento, irmão, a turma no mundo não está casando mais não, está não, é gostei, vamos lá, vamos viver para isso dar certo, a gente vai convivendo, se der certo, deu, se não der, eu não quero ter compromisso, aliança, casamento, por que, vai dar trabalho depois, para desfazer esse nó, por isso queridos, a deturpação dos valores morais e espirituais, daquilo que a sociedade sem Deus, chama de valores, judaico-cristãos, daquilo que os ímpios dizem, são valores judaico-cristãos, que não tem nada a ver comigo, por isso, tanta distorção, do papel do homem e da mulher, no casamento, o homem está deixando, de cumprir o seu papel, no casamento, porque ele está se tornando, uma coisa meio esquisita, e a mulher está assumindo, um outro papel, que não é dela, também se tornando, um negócio esquisito, o movimento feminista, que, é, coloca a mulher, numa, numa guerra constante, contra o seu próprio marido, pai dos seus filhos, e ninguém percebe, que isso está acontecendo, não, a sociedade vai, caminhando, a família se deteriorando, e parece que as pessoas, não estão vendo, o que está acontecendo, o diabo sabe, de todo o propósito de Deus, e sabe que o propósito de Deus, é focado na família, primeiro, quando Deus começou, toda a caminhada, de relacionamento com o homem, ele foi através de um casal, ele constituiu ali, a primeira família, Adão e Eva, os seus filhos, passado um tempo, o homem se corrompeu, mais uma vez, Deus não desiste da família, e ele separa a família de Noé, e disse para Noé, Noé, eu vou destruir o mundo, com água de dilúvio, porque o pecado, está uma podridão, a coisa, e aí Deus, mais uma vez, investe, e faz uma aliança, com Noé, e a sua família, depois do dilúvio, novamente, começa a crescer, a humanidade, e mais uma vez, essa humanidade, se afasta de Deus, aí Deus, começa o projeto, com um povo, que é Israel, para desse povo, vir o Messias, o Salvador, e o alvo, bem claro, de Deus, estabelecido, na palavra de Deus, é a família, tanto é, que a última profecia, do livro de Malaquias, fechando, o antigo testamento, Malaquias, capítulo, de número, quatro, Malaquias, 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 quatro, os últimos versículos, com os quais, Deus fecha o antigo testamento, ou seja, antiga aliança, diz assim, Malaquias, quatro, quatro, lembrai-vos, da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi, em Horebe, ou seja, lá no monte Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, ou seja, Deus, deu a Moisés, estatutos e juízos, para a nação de Israel, que ele criou, para ser o povo exclusivo dele, povo de propriedade, exclusiva de Deus, eis que eu vos enviarei, o profeta Elias, e aqui, profeticamente, Malaquias, está sendo usado, por Deus, para falar de quem? De Jesus, do Messias, antes que venha, o grande e terrível, dia do Senhor, e qual é o alvo? Antes que esse dia aconteça, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, o que você percebe nesse texto? Claro, o desejo de Deus, de alcançar as famílias, o desejo de abençoar o pai, a mãe, os filhos, o desejo de que haja uma convivência harmoniosa, entre pais e filhos, dentro de uma mesma casa, o desejo de complementar, toda a lei que ele entregou, através de Moisés, o desejo de Deus, de alcançar todas as famílias, como falou lá, em Gênesis 12, para Abraão, então, se esse é o alvo de Deus, você não fique esperando que o alvo de Satanás seja outro, é a família, enquanto Deus, para abençoar, para salvar, para edificar, o diabo para matar, roubar, e destruir, o coração dos pais, convertido aos filhos, e os filhos convertidos, convergindo, para os pais, através da influência direta, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é a intenção de Deus, a existência da igreja, queridos, é para cumprir essa missão, a missão de pregar o Evangelho, para alcançar famílias, essa é a visão da igreja, quando o profeta Isaías, foi levantado por Deus, para falar sobre a vinda do Messias, aliás, Isaías foi um dos profetas, que mais detalhou, a respeito da pessoa, da obra, da personalidade, do motivo, pelo qual viria o Salvador, foi o profeta Isaías, no capítulo 61, versículo, de número 9, diz, todos os, quantos os virem, os reconhecerão, como família, bendita, do Senhor, nesse mesmo capítulo 61, de Isaías, Deus fala sobre, restaurar, as cidades, arruinadas, e destruídas, de geração, em geração, essa é a obra do Messias, restaurar o que foi destruído, há muitas histórias, hoje aqui, que se nós fôssemos abrir, para falar, a obra de restauração, que Deus está fazendo, na sua vida, e você contasse, quem foram os seus avós, quem foram os seus pais, quantos dos nossos pais, e avós, estavam envolvidos, com macumbaria, com bruxaria, com idolatria, quantos, e a obra redentora, do Senhor Jesus, entrou na família, através de alguém, ou diretamente, através de você, porque você foi o primeiro, a ser alcançado, e isso começou a mudar, isso começou a ser transformado, por quê? Porque você não, se curva mais, diante de ídolos, você não faz mais, pacto, aliança, com entidades malignas, seus filhos, se pequenos, quando você recebeu, essa bênção, eles também, receberam a bênção, porque também, não se curvariam, mais diante, dessas entidades malignas, e a obra de restauração, de cura, começou a acontecer, a igreja local, queridos, ela deve ser, como uma cidade, fortificada, eu já falei isso aqui, muitas vezes, você sabe o que eu vejo na igreja? A igreja é uma cidade, alguns anos atrás, lá no antigo templo, quando o Senhor, me falou a respeito, do trabalho de rede ministerial, Deus me falava claramente, dizendo, meu filho, a igreja local, precisa ser, uma cidade, onde dentro dela, tem tudo, se alguém, precisar de ajuda, em qualquer área, os ministérios, da igreja, precisam socorrer, as famílias, da igreja, se alguém, está com um filho, envolvido com drogas, tem que ter um ministério, na igreja, para cuidar dessa área, se alguém, está com um problema, na área do casamento, tem que ter um ministério, para cuidar, dos casamentos, se alguém, tem alguma questão, na área do ensino, tem que ter um ministério, para cuidar da área, do ensino, se tem uma criança, que precisa ser assistida, tem que ter um ministério, para cuidar da criança, da terra, a idade, no baby vida, até quando ele, adentra, aos adolescentes, e futuramente, aos jovens, da igreja, se algum casal, se uma família, se constitui, e agora, já não são mais um rapaz, uma moça, solteiros, mas são casal, casados, tem que ter alguém, para dar o início, o start, nessa família, que é o curso de noivos, e Deus foi me falando, o Senhor, foi colocando, no meu coração, as áreas, e todas as áreas, irmãos, elas têm uma coisa, em comum, elas suprem, a família, elas gravitam, em torno, da família, do suprimento, das necessidades, da família, e assim, como uma cidade, que tem muros fortes, portões fortes, e tem torres, nesses muros, e de lá, alguém, vai passar, a noite toda, de vigia, em cima do muro, naquelas torres, enquanto algumas famílias, estão dormindo, a maior parte delas, estão dormindo, alguém, está de vigia, na torre, isso é igreja, e por isso, me veio a inspiração, dessa torre, de oração, lá em cima, que Deus, colocou, no meu coração, que essa torre, precisa ser, largamente usada, e chegar o dia, em que nós, teremos, vigílias, à noite, com grupos, que vão passar, à noite, em oração, nunca, precisamos, tanto, irmãos, de orar, e de pôr guarda, contra as intenções, do diabo, em relação, às nossas famílias, nós, separados, nós podemos, muito pouco, qual é a possibilidade, de você, cuidar, de tudo, que a sua família, precisa, sozinha, imagine, você, suprindo, todas as áreas, da sua família, só você, você vai ter, que fazer tudo, você, dentro de casa, vai ser, o que ensina, o que dirige, louvor, o que cuida, das crianças, o que dá, conselho ao adolescente, o que cuida, do jovem, isso, é impossível, sem ajuda, eu, algumas vezes, fui avisado, ajudado, por irmãos, dessa igreja, e muitas vezes, a cuidar, dos meus filhos, porque, haviam áreas, nas quais, eu não milito, e que, há irmãos, dentro dessa igreja, que militam, nessas áreas, eu já disse, a um e a outro, olha, conversa com o meu filho, conversa com a minha filha, porque, eu reconheço, o dom, a capacidade, que Deus, deu algumas pessoas, no nosso meio, para executar, determinadas tarefas, que, eu, às vezes, fico, vendo e glorificando, a Deus, dizendo, Deus, que coisa, maravilhosa, como, esse irmão, essa irmã, tem esse dom, que a Bíblia, chama de dom, inefável, e aí, você sabe, que, quando você está, dentro de uma estrutura, de uma igreja local, onde ela é, bem estruturada, não digo completa, porque completa, sempre vai ficar, faltando alguma coisa, mas, quando você está, dentro de uma igreja, estruturada, a sua família, está cuidada, agora, você entende, porque, que o diabo, tem dilapidado, as igrejas locais, porque, ele quer enfraquecer, as igrejas, que elas, não tenham estrutura, para cuidar da família, que a igreja, fique, aleijada, de vários ministérios, necessários, à existência, da família, agora, o irmão, está entendendo, a irmã, está entendendo, porque, que, às vezes, chamo daqui, e digo, irmão, você que não está envolvido, em área nenhuma, acha uma área, do corpo de Cristo, e, vai servir ao Senhor, abençoando vidas, porque, quando você, não faz isso, você, não entendeu, a razão, de você, estar na igreja, ainda não entendeu, você não sabe, tem muita gente, que está dentro da igreja, não sabe, o que está fazendo ali, vai um culto, ouve a palavra, como eu disse, domingo, não é, Israel, afastado de Deus, mas, eles, iam para o templo, e se orgulhavam, do templo, que foi construído, por Salomão, oh, esse é o templo, é a casa do Senhor, e Deus disse, isso não é templo, não é casa do Senhor, casa do Senhor, é o que eu quero fazer, na vida de vocês, e alguns, se estribavam nos profetas, não, mas nós temos os profetas, eles falam com Deus, e falam conosco, e sabe qual foi a ordem, que Deus deu a Jeremias, não ore por essa gente, não intercida por eles, porque eu já estou te adiantando, não vou te ouvir, imagina Jeremias, ouvindo isso de Deus, não ore por eles, porque eu não vou te ouvir, e aí eles começaram, a multiplicar os sacrifícios, ah, então vai ter um jeito, da gente conseguir, o que a gente quer de Deus, vamos fazer bastante sacrifício, vamos tocar, matar animal aqui, e fazer sacrifício, amados, Deus deu uma bronca, naquele povo, dizendo, não é isso que eu quero, porque quando eu tirei vocês, do Egito, eu não mandei vocês, fazerem sacrifício, eu mandei vocês, obedecerem a minha palavra, foi isso que eu mandei, então a igreja, irmãos, é isso, é uma cidade fortificada, e é por isso, que a gente está hoje aqui, só que a gente tem, uma missão dupla, quando a gente é igreja, nós temos uma missão dupla, a missão número um, é construir, e reconstruir, às vezes nós estamos, numa área ou na outra, aqui na igreja acontece isso, tá irmãos, nós estamos construindo o templo, mas não paramos de fazer reforma, no que já foi construído, várias paredes, já foram reembolsadas, repintadas, a parte elétrica, já foi revista, refeita, troca de disjuntores, e se eu for falar aqui, a gente não para de falar, eu já expliquei, que não tem uma cadeira dessas, que vocês estão sentados aqui, que é a mesma da inauguração, nenhuma, todos esses assentos, encostos foram trocados, isso é reforma, é reconstrução, e ao mesmo tempo, estamos fazendo a construção lá em cima, essa é a parte, da construção e da reconstrução, a outra parte, é a parte, da vigia, do soldado, armado, na guarita, tomando conta, então ao mesmo tempo, que eles construíam de dia, eles guardavam de noite, tinha que ter gente de vigia, gente construindo de dia, e gente tomando, dando serviço a noite, para tomar conta contra os inimigos, e não é diferente, na sua família, algumas coisas na sua família, você está construindo, outras você está reconstruindo, e ao mesmo tempo, você tem que ser soldado e construtor, porque você tem que guardar, para não perder, aquilo que você já construiu, ou reconstruiu na sua vida, isso é família, isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo, e é exatamente por isso, que nós estamos hoje, aqui, e eu quero orar, não somente pelos casais, que vão aniversariar hoje, no mês de maio, eu não quero orar, somente pelos casais, do planejamento, que vão trabalhar, no quadragésimo, encontro, eu quero orar, nessa noite, por maridos, e por esposas, marido, nós vivemos, a época mais difícil, do casamento, que é quando, a oferta do pecado, do adultério, está aí, a um clique, de uma rede social, nós vivemos, uma época, onde, alguns organismos, tentam dar, a essa, a esse adultério, ares de normalidade, certa vez, uma, irmã, aqui da nossa igreja, ela ficou sabendo, que o seu marido, estava tendo, um caso, extraconjugal, e ela conseguiu, o telefone, da dita cuja, e ela ligou, e ela ficou, estarrecida, com o que ela ouviu, porque, do outro lado, era uma mulher, também, casada, que trabalhava, no mesmo ambiente, do seu marido, e disse para ela, minha filha, fique tranquila, seu marido é seu, eu não quero nada com ele, não, é só diversão, eu tenho o meu, também, não quero roubar, seu marido, não, fique tranquilo, que eu não vou roubar, seu marido, já pensou, você como esposa, ouvir um negócio desse? depois, depois ela ficou sabendo, que a mãe, dessa, dita cuja, que falou isso para ela, é evangélica, e que com certeza, essa moça, se não foi criada, numa igreja, já ouviu muito falar, de Jesus, através da mãe, mas hoje, a sociedade, que a gente vive, tenta dar áreas, de normalidade, a uma aberração dessa, por isso, maridão, põe a guarda, de dia, e de noite, para que você não caia, numa arapuca, armada, pelo diabo, da mesma forma, as irmãs, que estão correndo o mesmo risco, basta um desentendimento, com o seu esposo, em um período, que você não está bem, e o diabo, coloca logo, um galante a dor, um homem muito, sensível, inteligente, que te valoriza muito, e diz, por que você está tão triste assim, tenho reparado, que você está triste, em que posso te ajudar, aí aquela mulher, que estava se achando, jogada fora, ela pensa assim, você sabe que, eu estou me sentindo até melhor, a minha autoestima, deu uma levantada, depois dessa, e algumas julgam até, que foi Deus, que enviou o homem, para falar palavras assim, tão carinhosas, tão doces, o Senhor tem visto a minha tristeza, e me enviou, um consolo, um consolo, um consolo, amados, eu vejo o diabo atacando as famílias, destruindo os casamentos, e o pessoal dormindo de toca, crente que não acredita, que esse raio, possa cair na casa dele, só cai na casa do vizinho, na minha não, amados, trabalhávamos de dia, e de noite, montávamos guarda, contra os inimigos, é isso que a igreja, precisa fazer hoje, eu quero fazer uma oração, junto com todos os maridos, que estão aqui, só os homens casados, você pode ficar de pé, onde você está? Você é uma coluna, na sua casa, o diabo sabe disso, a bíblia diz, que o inimigo, não pode entrar numa casa, se primeiro, não amarrar o valente, que está lá dentro daquela casa, esse valente é você, agora, se você vai ser um valente, amarrado, ou livre, vai depender, das escolhas, que você vai fazer, curva a sua cabeça, pai querido, eu quero pedir a ti, Senhor, me incluindo nessa oração, que tu abençoes esses homens, que são esposos, e que a maioria são pais, e alguns são até avós, pai querido, o diabo não quer ver esses homens, na tua presença, o inimigo não quer vê-los, cuidando da sua família, valorizando a sua esposa, e aconselhando com a sua própria vida, e aconselhando com a sua própria vida, aos filhos, o diabo não quer isso, por isso tem trabalhado, para destruir o casamento, a moral, a ética, e tudo que ele puder destruir, na vida desses homens, envolvê-los com corrupção, com mentira, com adultério, esse é o alvo de Satanás, enfraquecê-los, para que eles não sejam sacerdotes, da sua casa, esse é o alvo do inimigo, das nossas almas, mas nós estamos aqui, nessa noite, para orar, e clamar a ti, que tu venhas em nosso socorro, e que cada um desses homens, que estão de pé hoje na tua casa, estejam de pé na vida real, lá do lado de fora, estejam de pé no casamento, estejam de pé como homens de Deus, como pais, e como esposos, por isso pai, nós oramos a ti, pai, e te pedimos, nos ajude, porque o século em que estamos vivendo, pai, é de um ataque frontal, a vida de cada homem, que quer edificar a sua casa, por isso pai, abençoe a vida desses homens, guarda-os no teu nome, que tu nos deste Senhor, porque somos povo de Deus, pai querido, venha Senhor, o teu reino, nas nossas vidas, e não permita, que o diabo, roube isso de nós, pai querido, que sejam guerreiros, corajosos, valorosos, e incessantes, em guardar, a sua família, o seu casamento, e a sua relação com Deus, eu oro por cada um desses homens, pai, para que eles sejam vitoriosos, e em tudo que eles ponham a mão, eles sejam bem sucedidos, como a tua palavra diz, que seríamos, em nome do Senhor Jesus, e todos digam, amém, aleluia, glória a Deus, homens, sentem-se, esposas, né, as mulheres casadas, que estão aqui, eu queria que você ficasse de pé, seja você mãe ou não, seja você avó ou não, mas você é casada, você é mulher de Deus, quero orar por vocês irmãos, sabe por quê? vocês têm uma missão dobrada, sabe, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos, a destrói, eu já ouvi mulher de Deus, acabando com a própria família, né, porque foi tola, porque não percebeu, que Deus queria para o seu lar, a Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha um tesouro, que você seja um tesouro, dentro da sua casa, um tesouro, para a vida do seu esposo, e para a vida dos seus filhos, pai querido, nós te agradecemos, e para a vida dos seus filhos,